E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego e venho hoje com mais uma atualização do Sysloja, trazendo algumas novidades para vocês e algumas correções também, ok? Vamos lá para o vídeo? Para começar, como novidade, temos aqui alguns filtros adicionais na nossa ordem de serviço, tá? Então foi adicionado aqui esse botão de mais e quando você clica nele, você terá aqui mais opções de filtros, ok? Lembrando pessoal, que vários campos desse daqui, você pode personalizar o nome, tá? Vou dar um exemplo para vocês, vou ver aqui em sistema, configurações, configurações novamente e ordem de serviço. Aqui eu tenho essa opção de personalizar campos, então esses campos que estão aqui, eu consigo alterar o nome, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês, vou pegar aqui o campo cor e vou colocar, por exemplo, o nome de comanda, tá? Vamos colocar aqui, comanda. Atualizei aqui, comanda. Agora, se eu vier aqui no ordem de serviço e abrir novamente, ele já vai estar com o nome comanda aqui, tá? Então, alguns campos eu consigo trocar o nome para adaptar melhor a ordem de serviço ao funcionamento da sua empresa, ok? Então, a novidade, esse foi mais um bônus mostrando como que faz para personalizar, mas a novidade, então, aqui, são esses campos adicionais na ordem de serviço. Próxima novidade, então, é aqui no pré-vendas, tá? Agora, ao lançar uma pré-venda para um cliente que não tenha cadastro, o sistema abrirá a tela de cadastro do cliente para você, tá? Antes, ele cadastrava apenas com o nome, o que dificultava algumas vezes por não ter a opção de colocar os outros dados do cliente, porém, agora, ele abre a janela, de fato, de cadastro do cliente para que você possa cadastrar o cliente com a maior quantidade de dado preenchido possível, tá? Lembrando que sempre, quanto mais preenchido, o cadastro do cliente, melhor para você e para os seus relatórios, tá? Então, eu vou lançar aqui uma pré-venda agora, vou colocar o nome de um cliente aqui, cliente novo nome, tá? E, ao dar enter, ele vai falar que o cliente não está cadastrado e perguntar se eu desejo efetuar o cadastro do cliente. Antigamente, se eu clicasse em sim, ele apenas gerava um cadastro com apenas o nome do cliente. Agora, eu tenho a opção de, de fato, cadastrar o cliente com todos os dados possíveis, beleza? Para que isso aconteça, nas configurações do cadastro do cliente, deve ter pelo menos um campo como obrigatório, tá? A gente recomenda colocar o nome como obrigatório. E onde que eu faço essa configuração? Vamos lá? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui em Sistema, Configurações, novamente em Configurações e Campos Obrigatórios, tá? Aqui, então, vai abrir esta janela para vocês com os campos disponíveis no cadastro do cliente que podem se tornar um campo obrigatório. Nesse caso, se eu clicar aqui em Atualizar, vocês vão ver que o nome já está como obrigatório, tá? Então, a gente sempre recomenda colocar o nome como obrigatório. Estando dessa forma a configuração, então, na pré-venda vai abrir o cadastro do cliente de fato, para você preencher todos os dados do cliente, ok? Lembrando que, se você tem um setor específico para o cadastro do cliente, na configuração, ou melhor, nas permissões do funcionário que está logado no sistema, você deverá desmarcar a permissão dele poder cadastrar o cliente. Assim, só vai poder cadastrar o cliente aquela pessoa que, de fato, tiver a permissão. Outra grande novidade é a integração com o Sistema Zope, tá? O Sistema Zope é um sistema de Cashback, ou um sistema de Giftback, como eles gostam de chamar dentro da plataforma deles, tá? Para isso, ele fica aqui no aplicativo Zestras, e clicando aqui em Zope, você vai ter essa janela, onde você vai poder sincronizar a sua loja, sincronizar os seus produtos e sincronizar os seus clientes. Também, você vai poder tirar relatórios de Giftbacks já gerados, tá? Então, eu clicando aqui em Relatório, ele vai mostrar para mim os Giftbacks que já foram utilizados, na verdade. Vamos lá, como que funciona, de fato, então? Ao passar uma venda, seja ela qualquer, o sistema enviará ao Zope a venda que você fez, e o Zope vai gerar um código de Cashback. Esse código, através da própria plataforma do Zope, enviará ao seu cliente, por e-mail ou por WhatsApp, o código de Cashback ou Giftback que ele recebeu desta compra, tá? Essas configurações são feitas direto na plataforma da Zope. O nosso sistema é apenas integrado para mandar a venda para a Zope, gerar o código do Giftback e utilizar esse código numa próxima venda aqui dentro do nosso sistema. Como eu falei, para gerar o código, basta apenas passar uma venda, sem novidades, tá? Você passou uma venda aqui no nosso sistema, independente da forma de pagamento, ele vai mandar para a plataforma da Zope. Essa é a plataforma da Zope, então, tá? E esses daqui são os Giftbacks que já foram gerados. As configurações de valor mínimo para a próxima compra, do valor do Giftback baseado no valor da venda, são todas feitas aqui na plataforma da Zope, beleza? Agora, vou mostrar um exemplo para vocês. Então, eu vou copiar um código aqui e vamos usá-lo numa venda aqui no Syslog. Vou passar uma venda de um produto qualquer. Vou clicar em F7 desconto aqui no meu teclado, tá? Para abrir o desconto. E aqui eu tenho a opção de desconto Zope. Eu posso clicar nele ou apertar 9 no meu teclado e dar um Enter. Aqui, então, eu vou digitar o código do Giftback gerado na compra anterior do cliente, ok? Vou clicar em Selecionar e ele vai aplicar o desconto para mim baseado no valor do Giftback, tá? Então, se eu vier aqui, o valor do Giftback aqui era de R$32,00. Então, ele já aplicou o desconto para mim de R$32,00 nesse produto. Desconto R$32,00 aqui, beleza? E aqui, então, é só finalizar a venda normalmente que o Zope já vai saber que aquele Giftback foi utilizado e o desconto já foi dado na venda do cliente, tá? Essa venda que você vai finalizar com o Giftback aplicado, ele vai gerar um novo Giftback para o cliente, tá bom? E ele já vai ficar registrado lá na plataforma da Zope. Para finalizar esse vídeo, então, eu vou trazer agora as correções que foram feitas nessa atualização e começando pelaquela configuração que eu falei da obrigatoriedade no cadastro do cliente, tá? Alguns campos não estavam respeitando a obrigatoriedade, ou seja, quando você configurava eles aqui, eles permitiam cadastrar sem preencher no cadastro do cliente e agora já foi corrigido essa questão da obrigatoriedade no cadastro de alguns campos no cadastro do cliente, ok? Outra correção é que dentro da permissão do funcionário tem a opção de não gerar relatórios do fluxo de caixa. Então, ao clicar na permissão e se o colaborador não tivesse a permissão de gerar relatórios do fluxo de caixa, mesmo assim, ele conseguia gerar relatórios. E isso também já foi corrigido nessa versão. Falando em fluxo de caixa, aqui no visualizar geral, quando o sistema retornava uma grande quantidade de movimentos, ou seja, se você fosse pesquisar um período muito longo ou em uma loja que tem muito movimento, pesquisar um período de um dia onde tem muita movimentação no fluxo de caixa, ele apresentava um erro, pois ele não conseguia mostrar todas as operações feitas no período pesquisado. E isso também já foi acertado nessa versão. Outra correção nessa versão foi para você que tem a sua empresa no regime normal, lucro real ou presumido, alguns ajustes em relação ao SPED, tá? Então, teve algumas alterações aí em relação ao envio do SPED, também já está corrigido nessa versão. E para alguns clientes aparecia uma mensagem de erro de conexão com o servidor de licença. Isso também já foi corrigido. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado das novidades do nosso sistema. Só lembrando que a integração com a ZOP tem um custo adicional, tá? Para conhecer mais sobre essa integração de funcionamento e valores, entre em contato com o nosso time de suporte, que eles te atenderão da melhor maneira possível. Até o próximo vídeo, abraço e tchau!